Estou aqui no restaurante Clay com o chefe Jolbi, que mistura cozinha peruana e japonesa. Chefe, a culinária japonesa e peruana, parecem mundos à parte. Como é que elas se combinam? Usamos a técnica japonesa com ingredientes peruanos. É um tipo de cozinha a que chamamos Nikkei. Nikkei? Sim. Vamos começar com as cebolas e depois vamos cortar dois tipos de malaguetas, malagueta vermelha e a agiamarilho. Essa malagueta amarela é peruana? Sim. De que parte do Peru? Da costa. É picante? Não muito, porque removemos as sementes. Com as sementes até arde? Sim. Qual é o resultado quando as misturamos? Quero obter aromas, os sabores de todos os ingredientes. Com a redução, ficamos com um molho doce e saboroso. Está tudo preparado, vamos pôr tudo numa frigideira quente. Está muito calor aqui atrás de nós. E estes ingredientes também vão para o molho? Sim. Temos cebola e aipo, malaguetas vermelhas e amarelas. Vamos salteá-las. Pomos arrepanca, piripiri mirassol, katsuobushi, lima e caldo de peixe. Depois temos de pôr a ferver durante três ou quatro horas para obter esse molho. É o produto final? Sim, este é o produto final. Podemos ver aqui a cor. Podemos cheirar. Ah, sim. Sim. Obtivemos o aroma. O próximo passo é cortar o abacate. O que é que o abacate dá ao prato? Textura? Sim, textura. E porque o molho é ligeiramente picante. Com o abacate, criamos um equilíbrio. Qual é o próximo passo? Vamos cortar as vieiras. Será que as vieiras fazem parte da cozinha peruana? Sim, sim. Temos grandes variedades de marisco, mas neste caso esta vieira vem do Japão. É a vieira de Hokkaido. É o que estamos a usar neste tiradito. Vemos aqui a mistura das duas cozinhas. Sim. Temos malaguetas peruanas no molho e vieiras japonesas que combinam bem. E na fase final prepara o prato como uma obra de arte. É o que tentamos fazer aqui. Cada prato deve ser como uma obra de arte. Vamos começar a colocar o molho. É o molho que preparámos anteriormente? Sim, o Nortenha. Aqui temos o furikake, tempero japonês, e chalquita choco, uma espécie de chalquita de milho do Peru. Vamos queimá-lo na robata até ficar preto e depois cortamos e misturamos com diferentes tipos de malaguetas, coentros, cebola vermelha e vamos colocar o caviar. Vejo que optou por pauzinhos. Sim, é o prato final. O Tate Tiradito, ao estilo do Clay. Diz-se que os olhos também comem. Parece uma obra de arte absoluta. Adoro a textura. Gosto da mistura das vieiras e do toque do caviar. Muito bom. É o que chamamos o Tate Tiradito. Muito obrigado por ter cozinhado este prato para nós. Vieiras japonesas com malaguetas do Peru, um prato cheio de cultura e sabor. É um prato cheio de cultura e sabor.